Salve, salve galera, Shelton Tube na área, hoje vamos estar a continuar a assistir essa nossa série favorita, o orgulho do Brasil, a arte prima do Brasil, o auto da compadecida parte 3, essa é a versão em minissérie, então já reagimos a parte 1, a parte 2, trouxe meu amigo aqui, reagimos e hoje vou estar a reagir sozinho, e a parte 2, eu não tinha acabado de assistir todo o filme, mas depois de algum, depois hoje, para eu me refrescar a memória, terminei de assistir desde aquela parte até lá, e vi que João Grilo se conheceu e não, e vi que Chico se conheceu com aquela moça que é dona de um chefe de uma fazenda bem poderoso, e pessoal, já não estou me recordando muita coisa, mas vamos continuar daqui, vamos ver como será o relacionamento dele, eu ainda não vi essa parte 3, então eu vou estar a assistir com vocês aqui, para ter um pouco mais de curiosidade, então, let's go, se inscreva pessoal, obrigado a todo mundo, está sendo um sucesso alto da compadecida, que o primeiro vídeo já chegou mais de, são 5 mil pessoas, eu segundo, já temos mais de mil e trezentas pessoas, e isso está sendo uma coisa incrível e pessoal, não vamos só chegar ao número de visualização, né, se inscrevam no canal e ajudem a chegar ao mil inscritos, que é a nossa meta principal agora, estamos no número de 900, então, podemos nos ajudar, e se inscreverem, é novo, não perca tempo, inscreve-se, porque aqui você vai ver as boas coisas do africador, vai ver os, não só o melhor reggae, o reggae do africador, e vão se, vão se maravilhar, né é isso aí mesmo, vamos continuar a assistir aqui, a parte 3 do alto da compadecida, e eu não garanto muito que eu vou reagir a parte 4 esse ano, talvez já para o próximo ano, não sei, porque aqui já vem muitos trabalhos que vão lançar com vários artistas, então, talvez vamos nos dedicar mais a músicas, e me recomendem mais filmes do gênero, para eu poder reagir aqui no canal, e é isso, let's go Uau, episódio de hoje, a peleja de chicó contra os dois ferrabrás, a beleza de chicó contra os dois ferrabrás, meu, tá muito calor aqui bom dia, seu cabo, está bonzinho, oxe, rapaz, que intimidade é essa comigo, que foi, seu cabo 70, a gente não pode nem dar bom dia seu cabo, é só uma regra de civilidade, cabo 70 tem uma coisa que eu não gosto, é de gente que fala, é ou não é, eu fico tenino e é? tenino é, é que esses ditadozinhos, esses viciozinhos que a gente pega, são tanados, é ou não é? olha que hoje você dorme aqui na cadeia, tô doidinho pra botar um na chave ele disse que o negócio ali, você não é ou não é? eu queria ver essa conversa, era pra aprender, Vicentão você tá insinuando que a autoridade aqui presente, o cabo 70, tem medo de um valentão? não, 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 só estou querendo dizer que quando um não quer, dois não brigam é ou não é? moleque, desculpe seu é ou não é? parça mas só passa, somente faz uma coisa eu acho que eu sei o que é sabe nada sei sim, eu conheço os recantos mais íntimos desse seu coração militar rapaz, deixa de intimidade comigo, seu cabo eu sei que se o senhor quisesse, o senhor me prendia mas a sua boa vontade comigo é por causa da minha intimidade na casa de uma moça que o senhor, seu cabo, anda querendo muito mas, como eu sofre, o João sofre? o senhor, uma autoridade? as autoridades também sofrem e ela não gosta de mim quem disse? eu é que penso, pois todo o penso é torto é ou não é? nesse caso eu só queria que... é ou não é? eu já andei conversando esses assuntos com ela foi nada por tudo que é de mais sagrado ela até me disse que se empatizava muito com um certo cabo jura por essa luz que me alunia é João, oi você sabe que eu lhe tenho João, grime sua calzinha encrenca olha como isso mudou é, seu cabo eu sei que o senhor é doido por mim é? ou não é? sou sim, João é ou não é? é só dizer o que quiser eu queria que você entregasse um broche pra Rosinha e diga a ela que foi eu que dei passa o bicho pra cá meu deus, que broche lindo vou ordenar do mês quase todo o presente será dado até mais vez, cabo servista até mais vez, João obrigado fico no dever, favor 50 graus hoje aqui em Moçambique eu confio Henrique no rim e hoje amanheci azeitado, sabe? eu até jurei que a primeira pessoa que eu visse eu enfiava ali a faca no apendicite mas hoje não é dia de ter raiva, não pois pra mim todo dia é dia de ter raiva eu quero ter raiva e você não se meta mas logo hoje, no aniversário de Dona Rosinha oi, e hoje é aniversário dela? eu acho melhor se você amassar pra quê? ela não gosta de mim mesmo? que injustiça logo hoje que ela me disse que estava apaixonada e foi, foi? e por quem? diz ela que é pelo valentão da cidade eita! só pode ser por mim, né? e logo hoje que o senhor acordou tão mal-humorado passou, João você me faz uma fineza uma fineza, é? você entrega esse pá de brinco pra ela? não, 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 não janguilo é massa, amigo muito esperto foi que eu achei que comprou o presente, isso isso não é coincidência, não é o destino eita, chega a me arrepiar em todo olha, João pois diga isso a ela, João diga que é a própria sorte que quer nos juntar cruzando nossa vida na teia do destino ela vai gostar demais eita, duas cabra velho, besta da peste que joias lindas, quem mandou? alguém na cidade que é doido pela senhorita oxe, que história ninguém gosta de mim? esse gosta demais quem é ele? posso dizer não que ele pediu ele é bonito? posso dizer não que eu sou modesto é você, Chico já que a senhora deviu, eu não vou negar que desse que ele conhecia eu vivo pra morrer e sou no morro porque vivo pensando na senhora eu fico muito agradecida mas eu não posso aceitar o seu presente troço, eu sei que sou pobre oxe, eu não ligo pra isso não, Chico é que se pelo menos você tivesse um diploma eu sou doutor em ciências ocultas, filosofia dramática, pediatria charlatânica, biologia dogmática e astrologia eletrônica esqueci que você é valente sou o cabra mais valente dessa cidade é nada oxe, os sujeitos mais valentes aqui são Vicentão e Cabo 70 eu sou doido pra acabar com a valentia deles você tinha coragem de enfrentar um dos dois? o top é com os dois de uma vez só, bota eles pra correr dessa cidade isso eu queria ver a senhora aceita as joias aceita e se você fizer o que disse, eu sou capaz até de usá-las rapazão, até que enfim você chegou, rapaz estava por aí, esparecendo, refrescando a natureza tudo certo, né, João? eita, ela tá me esperando ela quem? oxe, então um rosinha que mais haveria de ser sei lá, você que deve saber oxe, não disse conversa não, homem? o que foi que a rosinha disse? de que? do presente, responda logo que eu tô ficando louco ah, sim ela ficou com ele só? só? e você acha pouco? você queria bem que ela desmaiasse? pelo menos ela podia ter ficado feliz feliz ela ficou também, quem não ia ficar feliz ganhando um broche e dois brincos no mesmo dia? oxe, então um par de brincos e eu só mandei um broche você só mandou um broche, mas teve um sabido que mandou dois brincos um vaca da orelha por exemplo, quem foi esse miserável? qual presente ela gostou mais? e por que ela ficou mais balançada? diga, homem de Deus até aqui ela não se balançou ainda não mas eu sei que dona Rosinha tem gosto por homem valente e diz que fica com aquele que desafiar o outro e foi o vencedor ou me diga quem é esse miserável e diz que eu vou agora ir comer os xícados e arrancá-los corações ele só tem um, calma poxa, ele foi arranca-se hoje e eu arranca os dois não interrompa minha raiva na hora que eu tiver falando, viu, seus gão? não, já não gosta de que eu nem criei com vocês e ele mandou eu lhe dizer que ia lhe encontrar hoje de sete horas na saída da missa ricó? de sete horas na saída da missa e o que é que ele quer comigo? diz que é a respeito de um par de brincos que você deu à dona Rosinha será que é aquele sedento que tá me desafiando? só sei que ele também cuspiu no chão quando pronunciou seu nome o magra, ele tá doido pra morrer e eu tô doido pra matar, vai dar certinho eu sei também que encontrei dona Rosinha toda contente por causa de um broche que ela tinha acabado de ganhar e ainda se meteu a dar um broche à Rosinha, né? mas é hoje que eu vou fazer a festa ei, ei, é brabo tá tudo marcado de sete horas na saída da missa a gente vai botar aqueles dois valentões pra correr grilo, você esqueceu que eu sou frouxo eles são mais frouxo que você quer me humilhar? pois fique sabendo que ninguém é mais frouxo do que eu aqui em Itaperuá mas Rosinha não precisa saber disso depois do encontro ela vai achar que você é o cão do segundo livro ou não, grilo eu sou frouxo, mas não sou burro eles vão me matar pois eu digo que vai dar tudo certo e você finalmente vai conquistar o coração de dona Rosinha vai dar certo com o nome de Deus você vai ver vem como se defunda e enxerga é só fazer o que eu vou mandar vale, nossa senhora, eu morro, eu me desmoralizo e de todo jeito fico vazio eu morro, eu me desmoralizo seu cabo já gosta de uma missa, né? isso é verdade não posso ver uma igreja que eu já vou logo entrando pois eu acho que seu cabo não pode ver é uma saia a senhora devia ter mais respeito, apadivão já que a batina dele não é saia não se faça de lésbio que não é dessa qualidade de saia que eu tô falando a senhora tá falando de quê? de uma certa sainha, recém-chegada do Recife com licença, dona Dora que eu vou ali conferir a qualidade do tecido eu tô achando que esse santo quer resto tá fazendo o que é aqui, Vicentão? tô andando já não tá rendão? pois eu acho melhor correr porque já já a missa começa pois eu quero que ela termine trouxe teu techo, seu missal? eu trouxe a minha peixeira também tem quem? quem fizer muita terrível que as lapadas não dão muito que a faca de Vicentão entre macia no meu bucho vazio e que as balas do cabo 70 me valem de uma vez que é pra eu ter uma moto bem rápida mas se o plano de João Grilo der certo eu saí dessa enrascada, minha nossa senhora eu prometo nunca mais nunca mais me deitar com mulher nenhuma na vida com mulher nenhuma tiramos rosinha você me acompanha, Chicó? amor, isso já acabou você tava rezando com tanta fé que nem notou é, eu tava fazendo a promessa pra nossa senhora e qual é a graça que você quer obter? uma graça tão grande que chega a ser um milagre aposto que era um pedido de amor não deixa de ser, rezei pra não morrer desse mal seu coração tá batendo tão forte assim? tá quase pulando pra fora da casa dos peitos o cabelo e o Vicentão vieram tomar satisfação com você satisfação de quê, meu Deus? Chicó não contou pra senhora que ele vai botar aqueles dois pra correr, não? se for por isso, Chicó, você está dispensado do compromisso já que a senhora ensinou não, 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 dona Rosinha amigo meu, não fica desmoralizado mas esses dois, a carada é dura a senhora vai ver uma coisa esse aí é calmo, ponderado mas quando esses pais, o negócio é feio Chicó! senhora cuidado pra não judiar demais desses pobres se aperreio não esses dois correm só com um grito de Chicó e a cena já começou bem ansioso pra ver a grande batalha pessoal, eu luto muito feliz por estar a curtir muito o alto da competicida agora era a hora de eu ir levar a água verdade, eu não havia faz muito calor aqui tá muito quente hoje o alto da comandecida tava me procurando, seu Chicó tava, mas já encontrei, seu centão pois, trato de fazer logo seu último pedido que eu tô doidinho pra enfiar minha faca no seu pocho tô atrapalhando alguma coisa o que é isso, seu cabo? o seu cabo vai me desculpar mas isso aqui é assunto safado não queresse gastar autoridade, não ô, cento-me esquece o cabo, Vicentão dispensa patente hoje eu tô aqui de civil sendo assim o senhor não vai poder me prender mas por acaso eu resolvi acabar com a raça de um amarelo aqui mesmo na sua frente ô, cento-me esse amarelo foi quem marcou comigo esse aqui já tem dono o que que tá acontecendo, João? o Chicó desafiou os dois pra um truelo truelo? é, um duelo de três então, Chicó marcasse comigo ou foi com ele, rapaz? marcasse foi com os dois mas foi só pra dar um recado pra dona Rosinha ela tá ali e mandou dizer que adorou as joias que os senhores mandaram pra ela e que vai usar o presente daquele que sai vencedor de um duelo senta aí o caso exige reflexão você tá com medo, seu cabo? eu sento, cabra que medo o quê? tu já viu sua autoridade ter medo? tá preparado, seu Vicentão mas agora? não, rapaz vai assustar a dona Rosinha que isso? ela tá doida pra ver um homem furado de bala botando os bolos Chicó é uma desmerda Chicó começa a contar é, um os cabos vão adendo dia dois quando ouvir em já se vira tirando o Chicó mas Chicó em amado está pra quê? é bom, é coisa e trouxa dia três dia três viajar esse meu palinciso para mim lá, seu senhor seus fuleiros tô dizendo os McDrive 10 metidas valendo pra meu lado pronto um diga lado do outro pode se preparar pra pagar a promessa pra você que o seu pedido de amor não foi atendido o fato que fiz pra ela é fácil cumprir isso é que daqui pra frente só vou gostar da senhora ee opa opa o bonita Um cabo e vice, então, saíram numa carreira, dão percata, batendo a bunda. Isso não é mais uma história de chicó, não? Todo mundo viu. Antes de correr, cada um ainda danou seis tiros nele. Mas estavam tremendo tanto que não pegou nenhuma bala. Daí a chicó tomou as armas, abriu o tambor e só pra afrontar, engoliu todas as balas que sobraram. Não é que você já viu o revólver com mais de seis balas? Não sei. Só sei que foi assim. Agora você está pronto pra impedir a mão da noiva. Só que dinheiro pra eu pagar essa roupa? Tu não tem dinheiro, mas tem nome. Chicó, valente que só cobra de resguardo, futuro marido de Dona Rosinha, bisneto de Dona Rosa, não sei das quantas. E quem tem nome na praça tem crédito. E crédito é o quê? Crédito é uma coisa que faz os bestas acreditar numa pessoa e vem defiado pra ela. Como a gente vai pagar tudo isso depois? A gente não está fazendo tudo isso. Pra ficar rico? Sim. Então, quando a gente fica rico, paga essa parte outra. Seu major, desculpe a impertinência, mas eu queria lhe apresentar um conhecido meu lá de Serra Talhada, pretendente a pretendente de Rosinha. É que você é no mínimo fazendeiro, então, doutor. Pois esse é fazendeiro e é doutor. E o que é que você está fazendo que não mandou o rapaz entrar? Muito prazer, seu... É Chicó. Chicó. Chicó de quê? É Francisco Antônio Ronaldo, Hermenegildo de Aragão, Correia Vaz, Pereira Góes. Chicó é somente o apelido dele. Também com o nome desse ninguém decora. Como é que chama a sua fazenda? Que fazenda? É tanta fazenda que ele até se confunde. Doutor Chicó, como se chama aquela de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada. Tá aí um nome bonito, simples e sem arrodeio. Então, além de fazendeiro, o senhor ainda é doutor? Doutor advogado. Fumou-se na capital. Então você sabe tudo sobre leis? Tudo, tudo, tudo. Meu irmão, ele é muito modesto. E você pretende se casar com minha filha? Oi, é, é, na verdade. Não acostumado a falar alemão, chega a hora de falar brasileiro, pede as palavras. Alinha! Alinha! Alinha, carinha, conheceu um pretendente seu. Pretendente? Chegou com pretendente, é pretendente, mas já foi promovido. Eu gosto de outro, meu pai. Oxente, quem mandou? Começou sem querer, mas agora nem que eu não quisesse. Quem é o cabra? Ele é pobre, mas é valente e honesto. O meu ganhou. É fazendeiro, doutor e fala alemão. Eu não posso mandar no meu coração. Desde que eu mando. Você tem uma semana pra esquecer de outro cabra. Meu pai, eu prefiro morrer. Mas já que o senhor insiste... A garrota já está domada. Então a gente se casa semana que vem. Já! Eu tenho mais que lhe obedecer, meu pai. E eu tenho mais que obedecer a dona Rosinha. E o major vai poder obedecer a sua santa vózinha que deixou essa porca cheinha de dinheiro pra dona Rosinha quando ela se casar. Boas tardes! Meu Deus. Mas veja só, falou-se em casamento chega o padre. Casamento de quem? Eu quero que o senhor conheça o meu futuro, o senhor. Chicó. O senhor já conhece? Todo mundo conhece o seu Chicó. Vai ser o casamento do ano. A igreja vai ser até reformada. E mais? Isso não acha que precisa? Demais! Menino, a igreja está caindo aos pedaços, não sabe? Olha aí. Se o major ator morar, já que vem muito esperto, meu. Tudo um plano. Tem que consertar o telhado. Dá uma boa pintura. Calma, padre João. Primeiro, Deus parabéns ao seu Chicó. Parabéns. Reformar o altar, invernizar os bancos, comprar o sino. Acho que com uns 12 contos passa a reforma. Pode fazer a reforma que o seu Chicó manda pagar. 12 contos de réis? Se for adiantado, fica por 10. Então pague logo, seu Chicó, que é assim que se faz a economia. É 10 contos de réis? Ele não está acostumado com dinheiro pouco. 10 contos, doutor. Aquilo que o senhor deu ao seu empregado e a Serra Talhada para buscar o resto do dinheiro, deu o que tinha no bolso. É comigo que eu lhe empresto. O dinheiro para o senhor adiantar, poupado. Pelo sim, pelo não, vamos trocar um papel entre nós. Você vai até a cidade e me traga uma cópia da escritura da fazenda Serra Talhada de propriedade, doutor Chicó. para ele deixar como garantia pelo empréstimo. Você assina esse contrato passando a propriedade para o meu nome caso não pague a dívida. Vamos embora, rapaz. O que é que está esperando? Para que escritura, seu major? Doutor Chicó vai provar que a palavra de um homem vale muito mais que a fortuna dele. Não é terra que ele vai lhe dar como garantia, não. Pode escrever aí que se ele não lhe pagar com uma semana o senhor pode arrancar uma tira de couro das costas de Chicó. Tá, cabra, macho. Assino você também como testemunha. Eita, que eu tô ficando importante. Eita, que eu tô ficando lascada. rostosa. E a grilha do peito. Gente de coisa, ó. O couro não é seu, é meu e é a única coisa que tem. Por isso mesmo. O que mais você queria que eu oferecesse como garantia? Sua língua para ver se calar a sua boca. Tá bonito que sou a laranja da rosa. Chega a me dar um negócio subindo. Mas então manda um negócio exemplo que hoje eu não tô bom. Ah, gente. E pra que que tá tão arrumado que você é pra fugir de mulher? Só quer saber de Rosinha. Não sei o que se zame nessa lambida. A senhora acha ela lambida? Lambida, amarela e desenchabida. Como você fala isso é? Pois eu vou lhe propor um negócio. Dou-lhe um conto. Se você convencer Chicó a passar uma noite comigo. Tá difícil. Você vê por quê? Eu não falo de um gaburu? É, nada. A senhora sempre foi em primeiro lugar. Até a chegada de Rosinha. Pois eu vou aumentar a proposta. Três com. Não tem jeito não. Chicó morreu pras outras mulheres. Cinco. O homem tá cego de amor. É o poder com de reis. Negócio fechado. O poder com de reis, donadora, não tem moço no levante, nem cego que não espirra. Ai, meu couro, meu corinho, que cresceu junto comigo. Tá tudo arranjado. Arranjado pra você que vai ficar inteiro. Você acha que eu ia botar seu couro num negócio assim sem dar um jeito? Pois fique sabendo seu malagradecido que eu já tenho quem paga o teu dinheiro. Quem é? Donadora. Mas tá. Aquilo nunca dá nada pra ninguém. Mas troca. Pela minha cabeça, meus estômagos, meus alfos. O que ela quer de mim? Ela só quer o seu amor, Chicó. E quer tanto que até vai pagar dez contos só pra você passar uma noite com ela. Jura? É lá, Elô. Você recebe dez contos aqui e paga dez contos ali pra casar com a sua rosa. Diga que é brincadeira, diga. É não, é sério, Chicó, eu sou uma azarada. Não posso passar a noite com Dona Dora, não. E por que não pode? Porque fiz uma promessa na igreja, jurei que não deitava com mulher nenhuma se eu escapasse o duelo com os valentes. Diga que é brincadeira, diga. É sério, é uma promessa desgraçada, é uma promessa sem jeito. meu couro, meu corinho, sou tão pegado. Hoje em dia ninguém leva a ser uma promessa. Tá aí o exemplo, Chicó. Meu Deus. Eu nunca vi o homem tá com tantas ideias assim que nem o João viu, mano. Agora, em que eu chego lá, ela dá um bote em mim e o negócio acontece. Passa a cera, homem, um chamego, um cheirinho no cangote, ou isso que tá proibido também. Você acha que eu ia entrar nesses detalhes, pa santa? Eu sabia que você via. Sabia como? Tem uma coisa aqui dentro de mim me dizendo. Minha sabe que tem uma coisa dentro de mim que fala, hein? É. E eu acerto sempre. Sempre. Tenho umas coisinhas pra perguntar pra ela. Ai, agora não dá. O que ela tá pedindo, chamando, implorando por você, Chicó? Não tá ouvindo? Tô, não. Não? Pois ela tá danada, gritando, venha, Chicó. Venha, me apague, me acenda, me pide pelas vezes. O que ela tá danada? O que ela tá danada? Você não é arrumar ovo? Você não é lá muito homem, ou então é moco? O que? Ah, vixe Maria, seu rico, chega eu fiquei nervoso quando vi sua pessoa andando pela rua. Nervoso por quê? Não me diga que o senhor está indo pra casa. Tô, não. Tem certeza? Oh, você tá vendo não? Graças a Deus. Graças a Deus o quê? O senhor não está indo pra casa. E por quê? Porque o senhor não pode ir pra casa agora, de jeito nenhum. Oh, gente, não pode deixar, não. Pode eu não ir, não. Mas agora eu vou. Vai não, senhorito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, senhorito. Agora eu vou. Não, o senhor não vai te fazer a encrenca, menino. Não, não se. Já entende tudo. Agora tá comando lá. Como foi que o senhor adivinhou? Eu não sou burro, não. Eu tô nozinho. Venha, menino. Não tá enxergando que eu tô doida por você. Não tô enxergando nada. Será que é que é cego? É uma diversão, Chico. Cê tá enxergando muito bem aqui. Se eu tiver enxergando, eu sei. Por bem assim, enxergando. Nem andava o som mais. Ah, por que não pode? Elas pararam, dona Dona. Minhas pernas não andam mais. Lascou. Como é que cê vai correr fazendo a clara agora? Cadê o homem? Acabou de chegar. Não, ele quer saber do homem que estava aqui com a senhora. Isso mesmo. Eu quero saber do homem que estava aqui com a senhora. Ih, homem, homem. Se há homem nenhum aqui, não. Eu sei que tem. Sabe como? Sou bobo não, dona. Eu deduzi. Cadê? Engalou que ele fugiu pela janela e pronto. Ah! Quer dizer que sou amante fugiu, sua desgraçada? Fugiu. Eu estou falando com ela. E você já mandou esse amarelo, um cofeteiro? Fugiu. Fugiu. Foi ela que mandou, não. Então foi o safado que estava aqui com ela. Não, chama o Chico de safado, não. O Chico é meu amigo. Chico! Eu mato aquele desgraçado e mato você também. Eu, se fosse o senhor, eu matava só ele, que ela não tem culpa de nada. Como não tem culpa? Como? Chico é quem ficava atrás da coitada. Ela nunca quis nada com ele. Não é, dona Dora? É. Ele ficava dando em cima de mim. Por que você não me avisou, minha filha? Por quê? A palula apareceu. Por isso ela não lhe contou. É. Pra não aborrecer. Não precisa explicar nada, não, dona. Precisa, porque tem mais. E tem. Ele veio aqui, mas foi pra convencer dona Dora a se encontrar com ele logo mais atrás da igreja. Hoje eu vou pegá-lo. E como o senhor é inteligente, vai. Mas é vestido com as roupas de dona Dora. Por quê? Porque o senhor não é besta. Se o senhor chegasse lá vestido de homem, Chico ia ficar com medo, ia inventar uma desculpa qualquer e o senhor não ia nem ter como provar que ele foi lá pra se encontrar com a sua mulher. Claro. Mas se o senhor chega lá de mulher no escurinho daquele, ele ia pensar que eu sou Dora. Vai querer lhe agarrar. E vai levar uma chapuletada nas fendas pra aprender nunca mais se meter com mulher de homem sabido como eu. Que qualidade é a minha. Desta vez não tem tempo pra você ficar dizendo que eu lhe boto em confusão. Deixa logo contar meu plano, senão o senhorico desiste de ficar esperando atrás da igreja. Oh, Chicozinho, se eu chego mais um bocadinho. Chicozinho, graças a Deus, o patrão não sabe a sorte que teve. Só de como? Mas o que é isso? Que gritaria é essa? Epa, João. Isso é uma depravação. Eu não sei o presidente da Irmandade das Almas que estava de se vestir de mulher. Foi gosto não, padre. Foi necessidade. E você, por que é que está batendo nessa moça? Nesse invertido. O Chico só está querendo me ajudar, padre João. Menino, e ainda por cima gosta de apanhar. Eu trouxe seu amante de volta, fiz sua fama de esposa fiel e ainda deu o jeito de seu rico agradecer a Chico e o padre Chico que levou. O 10 pontos de resto ficou até barato. Mais barato que você imagina porque eu não vou lhe pagar é nada. Mas dona Dora e o nosso trato? O trato era de uma noite de amor. Eu fiquei só no calor. Traga a Chico de volta que eu lhe dou o dinheiro. Eita, que eu estou vendo a hora de perder aquela porca cheinha de dinheiro. Eita, que eu estou vendo a hora de perder o meu couro cheinho de mim. A culpa é sua de negar fogo a dona Dora. E você quer que eu vá para o inferno por não cumprir minha promessa com uma senhora? Pois então, vamos falar com ela. Graça, demência. Sete para a paróquia, três para a diocese. Como representantes do senhor, um casamento dessa importância, até o Vaticano merece uma demão de tinta. Vamos deixar o Vaticano de lado. Adeu, Vaticano. a paróquia, cinco para a diocese. Nada disso. Três para a humildade. Temos que pregar a justiça, a humildade e o desapego às coisas materiais. A justiça, a humildade, o desapego das coisas materiais e a obediência. Portanto, o senhor me obedeça. Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer. O arranjo devem ver o dinheiro. Desfazer? Deve ver? O Chico não tem dinheiro para pagar o major. Sendo honesto, vai ter que cumprir o contrato arrancando a tira do próprio curo. Sendo frouxo, resolveu fugir da cidade. E sendo assim, não vai haver mais casamento nem reforma nessa igreja. Frouxo, como ele não enfrentou dois valentes de uma vez só? Então, toda a valentia que ele tinha que o senhor estava fez. Meu Deus, nunca vi padre, bispo, tão... que gostava do dinheiro. Na verdade, isso é a realidade. Se ele não quer, está desfeito o negócio. Calma. Deve haver um jeito de resolver esse problema. É. João, você que é tão sabido, não tem nenhuma ideia. Ideia eu tenho. Esse sempre tem ideia. Pode ser. Chico fez uma promessa miserável de não se deitar com mulher nenhuma antes de se casar com Dona Rosinha. Olha o respeito na igreja amarela. Eu sei que é meu filho. Mas tem uma mulher que quer se deitar com ele e quer tanto que paga até desconto para ele se deitar com ela. O que é que ele tem a ver com isso? Se a igreja liberar Chico da promessa, é só ele se deitar, ela pagar e ele saudar a dívida com o major. Isso é meio complicado. De acordo com o artigo 358 do código canônico, uma promessa só pode ser comutada se for por uma boa causa. E o amor não é uma boa causa? Sim, mas de acordo com o artigo 431 do mesmo código, um homem e uma mulher só podem dormir juntos se forem casados. Então melhorou, porque ela já é casada. e Chico vai casar em seguida. Ela é casada? Menino, então o pecado é mais grave ainda? Menino! Vou fugir, pronto. Então não tem jeito, Chico vai fugir e a gente devolve o dinheiro. Nossa! Pra quem é que Chico fez essa promessa? Foi com a minha nossa senhora. Oh, mas por que você não me disse logo? A padroeira aí de casa tem bastante intimidade com ela, não vai me negar a comutação de uma promessa besta que nem essa. Ainda mais que o Altadelo está mesmo precisando as coisinhas, não sabe? Pode deixar, meu filho. Fica tranquilo que com Nossa Senhora a gente se entende. Mas de acordo com artigo 358 do código canônico, uma promessa só pode ser comutada se for por uma boa causa. E o amor não é uma boa causa? Sim, mas de acordo com artigo 431 do mesmo código, um homem e uma mulher só podem dormir juntos se for casado. Pelo que eu saiba, ela já é casada e você vai se casar em seguida. Sim, mas... Não é mais, nem meio mais. Sou eu, bispo, quem está lhe liberando da promessa. Muito obrigado, seu bispo, mas meu trato foi direto com Nossa Senhora e mesmo que ela viesse aqui pessoalmente me desobrigado do compromisso eu não ia adiantar nada. Agora só tem um moleque que me acende o facho. Meu pé já falou só levanta a voo se for pelo mel eu tenho a certa, Rosi. Você disse isso, Chico? Eu disse também que quando o coração de uma pessoa está enroscado de outra assim como o meu está enroscado no seu não tem nada no mundo que possa desenroscar. Desenrosque mesmo ou não senão meu coração vai ficar batendo pela metade. Em vez de bater tum-tum vai bater um tum só. Tudu, Tudu, Tudu só que eu cadê o asenho apente a ser até as contas. Tudu, Tudu Eita! E o que você vai fazer para pagar o dinheiro de meu pai? Se aperrei não. João Grilo dá um jeito. Aquilo é o cabo mais inteligente que eu conheço e do fundo do Kengo dele há de sair uma solução. Sei não, Chico. Espreme, espreme. Não saiu uma ideazinha. Não precisa anime, eu não vou ver fome. É, nada. Fome, aperreio. Antigamente isso tudo fazia eu pensar mais rápido. Mas cadê aquele João Grilo? O Kengo mais fino do Nordeste capaz de fazer dormir no que ninguém faz acordado. Acabou-se. O poço secou, Chico. Nem uma gota de pensamento, nem um clarão de entendimento. Estou como num quarto sem porta e pra onde quer que eu me vire dou com as ventas na parede. Fruzino, pobre e agora burro porque tentem me matar. Adeus, Chico. Nunca mais. Vou comer falha. João, que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história. Pronto. Acordei. Bom pra morrer, bom pra ressuscitar esse. Você ainda não entendeu que isso foi a grande ideia que eu tive? Você não tinha ficado burro e por isso que ficou morto? Chico, se burrisse e matasse, você já tinha batido a casuleta faz tempo. Eu enfiei a faca, foi nessa bexiga, cheia de sangue que eu escondi embaixo da camisa. Menino, viste que eu tô tremendo até agora? Olha pra quê. É assim mesmo que você vai fazer. Você vai botar essa bexica que eu enchi de sangue embaixo da camisa, vai fingir que morreu, mas deixa que você vai fugir pra bem longe. Aí, Rosinha, finge que ficou doida de tristeza e então vai lhe encontrar. Você já usou essa ideia de fingir de morrer? Todo mundo já tá prevenido. Dessa vez, você vai morrer de morte matada na frente da igreja de todo mundo. Que é pra ninguém duvidar. O padre e o bispo estão sabendo de tudo e vou testemunhar, seu amor. E quem é que vai querer matar? Um cangaceiro. Você vai morrer feito herói, defendendo a cidade. Tá esconversando? E olha aqui a história com essa gente. O cangaceiro sou eu. Demência! Eu vou chegar disfarçado. Mas você não é meio magrinho pra ser cangaceiro, não? Tá a hora do apavoramento. Ninguém presta atenção em detalhe. Não vai eliminar, senhora, se eu sair dessa. Homem, não prometa mais nada, que depois quem tem que pagar sou eu. E eu vou entrar nessa parada seca, é... Confie em mim. Pode começar a rodar valentia por aí, que amanhã você vai enfrentar... O rei do cagado! Pintinha aqui tá muito parada. Minha mão tá coçando pra dar os bufete. Mas faz só três dias que você botou pra correr os valentes da cidade? Eu já tô doido pra uma briga de foice. E quem é bicho? Tô devido topar com você. Banda e pronto, seu rico. Já pensei até me alistar na volante pra sair por aí e matar um cagaceiro. Pô, você quer... Meu Deus! Eu tô doido, é que amor de fazer isso? Eu quero... O pipoco nos tiros... A mulherada gritando... A bala zunindo pro ouvido... A mulherada gritando... Acabou tudo! Buscando acervar a vida sem nada, hein? Eita, que agora eu me espalho! E a polícia? A polícia correu! Correu, vou! A polícia correu! Exatamente pelo outro lado! Sabe que me deu a vontade danada de rezar? Homem, você se lasca! Liga assim, escreveu no leão o palco meu! Vou até deixar as armas! Vou acabar com esse homem na ventada! Você tem certeza que isso não é bala? Não se preocupe, aminência. São bombas de São João que João Grilho espalhou pela cidade toda. E esse reboco? Tá caindo por quê? Bem, novato! Deus te abençoe, Sibirino! Me pedi pra retomar o ofício de casamento! Ai, cadê a noiva, meu filho? Tá aqui! Trouxe a morte pra casar com o senhor! É um pônel? Bispo! Ótimo! Nunca tinha matado um bispo! O senhor vai ser o primeiro! Levante-se desse chamego! Chilinho comigo não pega! Nossa reverendicea vai me desculpar! Mas me deixe ver os bolsos! Eu só lamento essa minha pobreza que não me permite ajudar os amigos! Mas pobre! Solamente essa minha pobreza que não me permite! Por ele! Eu não sei o seu velho pôr do pago amarelo! Eu não sei o seu velho pôr do pago amarelo! Isso aí era um dinheirinho que estava guardado pra reforma da diocese! Quem sabe o padre também não está pensando em reformar a igreja? E não tem alguma coisa pro seu amigo Sibirino? Tem, não vou negar! Aqui está, seu Sibirino! Um conto de réis! Tudo que tem pra lhe dar nesse momento! É mesmo! É possível! É possível! Intervio! A igreja ganha mais dinheiro! Seja quem for o corno que invadiu essa igreja! Venha cá pra fora que é meu lá parar o chifre! Vai conhecer o que é um macho! Porque comigo eu vou até por dentro! Que nem pavio de velha em talos de uma gacheira! Está aí duas coisas que eu não sabia? Uma que eu era corno, outra que defunto falava! O outro da combatecida já está muito quente e muito apresente! Meu Deus! Já estou muito emocionado para assistir! Não! Eu gosto muito de reagir ao outro da combatecida! Tipo tudo sendo surpresa para mim! Como hoje eu reagido! Começo até o fim sendo surpresa para mim! Então agora já estou muito ansioso meu! Tipo o próximo capítulo que vai acontecer! Será que vai dar certo a idade só do João Grilo e do Chicó? Será? Será que ele vai fugir com a dama dos seus sonhos? Será? Então ficou aí muita curiosidade! Ficou muita ansiedade! Pessoal eu vou reagir mais ao outro da combatecida! Se você ama o outro da combatecida! Se você está assistindo aqui ao outro da combatecida! Por calma e pesquisou! Inscreva-se no canal! E ative o sininho da notificação! Porque o outro da combatecida vai vir! Prometo muito em breve! Vou reagir ao outro da combatecida! Parte 4! Agora é parte... Agora é parte 3! Então é isso! Inscreva-se no canal! Eu gostei muito! Da minissérie do Alto da Compatecida! Ainda não assisti todo o filme completo! Então a minissérie vou assistir em parte em parte! E vamos chegar até lá no final! Então eu quero que vocês todos estejam lá comigo! Na final do Alto da Compatecida! Assistindo junto! Curtindo junto! Reagindo junto! Então é isso aí mesmo pessoal! Eu amei todas as cenas! Não é um problema! Eu também tive alguns problemas aqui de cortes! Às vezes fui chamado! Então cortei! Às vezes fui... Às vezes o telefone ficou sem memória! Então tirava! Então voltava a refazer! Então esses cortes que aconteceram no... Durante o vídeo! Foram mais ou menos isso! Mas eu amei mesmo assistir o Alto da Compatecida! Foi algo incrível! E eu gostei muito da ideia... Do... Do João Grilo! Da tantas ideias que ele tem! E gostei muito do Chico! De ele dizer que é frouxo mesmo! Não! Eu sou frouxo! Eu sou frouxo! Eu sou frouxo! Então frouxo quer dizer que ele é uma treca! Quer dizer que ele não é esperto! É isso aí mesmo! Eu gostei muito do filme! E eu estou a amar! E estamos a assistir juntos! Estamos a reagir juntos! E estamos a rir juntos! É isso aí mesmo! Eu sou o Shelton Tobi! O africandouro de Moçambique! Inscreva-se no canal! E ajuda a chegar! Mil inscritos! Tem que informar a tirar todos! E fui! Tchau!